Fala galera do canal Thiago Máquinas Agrícolas, estamos aqui hoje galera, vídeo diferente aí ó, arrancando o toque de eucalipto, desde já pedi a todos aí que compartilhem os vídeos aí galera, compartilhem os vídeos aí, vocês desculpem da filmagem aqui que está no lugar alto pra caramba, o vento pode dar barulho na câmera aí, no áudio da câmera aí, porque tá ventando muito, porque é muito alto, compartilha os vídeos aí galera, deixa aquele like pra ajudar o canal, já desde já deixar o salve pros meus companheiros lá que eu acompanho o canal deles lá, conteúdo bacana demais, Mário Máquinas, Rodrigo Goulatti lá gente, acompanha eles lá também, canal deles lá bacana demais, conteúdo bacana lá, nosso amigo Marcelo Pultinho lá, acompanha lá o Marcelão lá galera, é isso aí, lugar que a gente tá aqui galera, região alta pra caramba, pra caramba mesmo aqui ó, aí vocês viram ó, aí aqui é muito alto demais, muito alto, lugar ruim de trabalhar né, estão tirando esses toque de eucalipto, os toque tão verde, e eu tô fazendo essas valas aqui enterrando, entendeu, lá em cima da gente vem limpando lá, o 283 tá ali, tô empurrando de lâmina, olha esse que marca lá, tá aí no toque, a câmera não tá ajudando galera, o áudio às vezes tá saindo meio ruim por causa do vento aqui, vocês desculpem aí, que é, o filme tá tendo outro jeito de fazer a filmagem aqui não, aí vocês viram, olha, dá uma olhada, o estoco é grande demais, lugar ruim de trabalhar, olha o tanto que é pensa, o lugar da roda tá sozinho ó, a gente tem que passar a grota abaixo aí ó, tá vendo, grotão que é isso aí, nosso amigo Thiago Máquinas lá também galera, conteúdo bacana, esquecendo do canal do nosso jovem lá, gente boa demais, acompanha ele lá também, aí a maquininha case, 580L, pensa numa máquina boa, essa reta tá com nós já faz aí dois anos galera, sem dar problema, sem nada, algum probleminha que dá a nós mesmo, que é os mecânicos dela aí ó, até hoje graças a Deus, nenhum mecânico mexeu nela não, só nós mesmo, que vem fazendo a manutenção nela aí, tá 580L, boa, terminada, traçada, a ladeira aqui galera, é bem, é bem pensa, o serviço aqui nem é correto, reto o escavadeiro, o certo aqui é uma escavadeira hidráulica, ou um trator de esteira mais grande aí, no caso, um D51, um trator mais grande aí, entendeu, porque o serviço aqui é bem pensa, mas tá fazendo por parte de oportunidade de outra pessoa fazer, que eles enjeitaram, e o cara é amigão nosso aí, entendeu, já é cliente aí, mas é cliente dele aí há bastante tempo aí, então não tinha como deixar de fazer esse serviço pra ele aqui ó, mas na realidade nem é serviço de reto escavadeira, é serviço mais é pra escavadeira hidráulica, serviço computado aí você vê ó, a máquina força demais, porque é muito pensa aqui, complicado o serviço fazer aqui, entendeu, aí você vê ó, bem computado, e aqui é um lugar muito alto, é o alto de uma serra, portanto ali eu não sei se vai dar pra vocês verem, eu vou tentar focar lá ó, aqui já é a serra do micro-ondas, tampo gerais aqui ó, a serra do micro-ondas aqui, a serra do topo da serra mesmo, bem no alto aqui em cima, vou mostrar pra vocês que aqui é o alto já, ó lá ó, fazendo esse serviço aí, e é isso aí galera, quem gostou do vídeo deixa aquele like pra ajudar, compartilha aí, e vamos que vamos, tamo junto aí, uma semana aí trazendo vídeo novo pra galera aí, e é isso aí, tchau, obrigado, caimbo, desligo, tchau, tchau